Última sexta-feira de 2013, sejam todos bem-vindos ao programa Fazendo Arte que começa ao vivo aqui pela sua TV Claré, emissora afiliada à TV Brasil. E olha, gente, eu já vou mostrar pra vocês um trabalho belíssimo hoje que eu recebi aqui no programa. Aliás, essa pessoa insistiu, falou assim, ah, não vai mostrar porque ficou feio. Não, não ficou feio não, ficou muito bonito. E olha, gente, vou pegar aqui na minha mão já. Esses dois trabalhos aqui, quem mandou pra mim foi a Nair Contindesantes. Você pode falar assim, Vlada, tem algum parentesco com você? Tem sim, gente. Foi a minha avó que fez, ela que não pede nenhum programa. E hoje eu fiz questão de mostrar essas bonequinhas aqui que ela fez em tecido e também esse potinho aqui que é todo em barbante. É um potinho pra você guardar, você pode pôr no seu banheiro, guardar suas coisinhas dentro. E ela fez todo em barbante, ela adora artesanato. Então, eu mostrei, viu, vó? Eu mostrei pra todo mundo aqui na TV, todo mundo falou que ficou maravilhoso. Então, gente, se você faz que nem a minha avó, faz arte na sua casa aí, mande pra gente aqui no nosso cantinho fazendo arte em casa. É o nosso telefone pra informações como você envia esse material. É 1921117000. 1921117000. Quero lembrar pra vocês também, gente, e primeiramente já agradecer as mais de 4 mil curtidas. Chegamos a 4 mil curtidas na página do Fazendo Arte. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham, que acessam, inclusive, a nossa página no Facebook pra rever as nossas aulas, pegar os moldes, acompanhar os bastidores do nosso programa. Muito obrigada mesmo pelo carinho de todos vocês. Realmente foi esses primeiros meses do programa que tem sido um sucesso. E eu devo tudo isso a vocês que nos acompanham e também as minhas artesãs que passam sempre aqui de segunda a sexta-feira. E por falar em artesã, ela já está, a minha convidada já está aqui comigo hoje. Pode entrar aqui, Marielice. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom, Marielice. Prazer em voltar. Como sempre, é um prazer receber. Como passou de Natal, Marielice? Foi bem, graças a Deus. Foi muito bom. Com a família? É, com a família. Luciana, com o Fernandinho e o marido estavam aqui. Os outros não puderam vir. Mas foi bem, graças a Deus. Que bom. Fico contente, Marielice. Olha, gente, aqui na minha mão, aqui, eu já tenho o trabalho que a Marielice vai fazer pra gente hoje. O pessoal que gosta de bordar aí, né, Marielice? Hoje é um prato cheio, essa sexta-feira. Conta pra mim, Marielice. É um bordado com fita, é isso mesmo? Isso. É o tecido xadrez, né? Esse é um guardanapo, que ele já é assim, xadrez. Não precisamos aplicar. Aí você borda o ponto cruz duplo normal e aí fazemos o vagonete de fita. Muito bonito mesmo. Olha, então, gente, esse é o nosso artesanato do dia. A Marielice já passou a lista de material. É muito simples. São poucos materiais que você vai precisar, mas dê uma olhadinha, anote aí. Bordado xadrez com fita. Materiais. Tecido xadrez. Linha de novelo. Fita número zero. Agulha número 18 e número 22. E tesoura. Muito bem, super simples a nossa lista de material, né, Marielice? Hoje é fácil. Então, vamos começar. Vamos dar início ao passo a passo. Bom, eu trouxe aqui, Vanda, já no tecido, porque é uma opção que a pessoa pode fazer. Tanto no guardanapo, que já vem o tecido xadrez, como pegar o tecido, bordar pra aplicar. Ou num saco, ou mesmo num guardanapo, onde a pessoa desejar. E aí eu trouxe a linha vermelha pra ser mais fácil pra pessoa poder enxergar melhor. Geralmente, a gente borda com a linha branca, pra ficar mais aquele contraste. E aqui, hoje, eu trouxe um pra você também. Ah, que bom, gente. Eu tava desconfiada. Ontem, quando eu falei com a Marielice, que ela falou que ela ia fazer bordado, eu falei, você quer ver que ela vai me botar pra costurar aqui? Eu tinha certeza disso. E eu cheguei aqui, ela falou, tá de lente? Eu falei, claro que não. Então, gente, ó, eu preciso de cinco quadradinhos na altura pra mim fazer o desenho daquela maneira. Então, eu peguei uma faixa e contei aqui, eu vi a distância que eu quero da minha faixa e preciso aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco quadrados. Então, agora, eu vou começar a fazer o ponto cruz duplo. Tá, posso pegar de qualquer lugar aqui, então, né, Marielice? Entrei aqui de um lado, saí do outro. Isso. Puxei. Eu deixo só um pedaço pra depois a gente passar ele pra baixo e arrematar. Tá bom assim? Não, deixa maior. Maior? Isso. Isso, assim tá bom. Ó, gente, então, mais ou menos isso aqui vocês deixam, ó. Eu passei a linha de um lado pro outro aqui do quadradinho. E deixei esse tanto de linha aqui pra esse lado. Isso. E aí, a gente vai trabalhar o ponto cruz duplo. Muito bem. Entrei aqui. Certo? Aqui, ó, você passa sempre a agulha, isso, por baixo da linha. Ótimo. Puxei aqui. Vem aqui, agora, ó, no canto que eu dei o início e vou sair no meio do meu quadradinho. Então, aonde tá a minha linha do início, eu entro aqui, saio no meio do quadradinho. Peraí que eu não peguei bem o meio. Aqui, ó, puxei. Ele já ficou um X. Exatamente, ó, gente, ficou um X aqui. Vou pedir pro Ângelo mostrar aqui na minha mão, ó. Então, já temos um X aqui. Agora, eu venho e venho do outro lado, ó, no meio do quadradinho e saio embaixo no meio também. Ah, tá. Então, ó, a minha linha tá aqui, eu venho com a agulha por cima, entro no meio, saio no outro meio aqui. Ó. Tá aqui, entrei aqui, vou sair, vou puxar. Lembrando de passar sempre a agulha por debaixo da sua linha. Ah, muito bem. Então, ó, se você deixa a linha voltada pra baixo, já fica mais fácil pra você puxar a sua linha. Entendi. Certo? E agora? Ó, aí eu subo lá em cima, no meio, de novo, e saio lá na ponta do próximo quadradinho branco. Ah, tá. Então, agora aqui, aqui, né, Maria Lícia? Isso. Eu vou entrar aqui e sair nessa ponta aqui, ó. É. Tá dando pra vocês acompanharem bem, né, gente, ó. Puxei e saí. Então, o que que formou, ó, gente? Formou como se fosse uma estrelinha aqui, né, Maria Lícia? É o ponto cruz duplo que fica, né? Porque primeiro você faz o X, e aí, eu digo até assim, pra minha aluna. Você faz o cruz, que seria o ponto cruz. Aí, faz o sinalzinho de menos e o sinalzinho de mais. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui. É, o mesmo processo. Ó, gente, então, vamos mais uma vez, então, pra você que não pegou essa primeira parte aqui, que é o ponto cruz duplo, tá? Então, a gente saiu o mesmo esquema aqui, olha. Aqui, vamos entrar aqui e sair na parte de baixo, né, Maria Lícia? Isso. Fizemos aqui o primeiro X. Agora, o próximo passo. A gente vai andar aqui na parte de cima e sair na metade do quadradinho branco. Olha, Maria Lícia, eu fiz muito ponto cruz na minha vida. Eu achava que eu nem soubesse fazer mais, gente. É que hoje, realmente, eu não tenho muito tempo pra ficar fazendo, mas... Eu acho isso aqui uma delícia. Ó, agora que a gente saiu aqui, eu vou pegar na outra metade aqui do lado oposto e sair na parte de baixo. Então, quando a gente tá fazendo assim... Lembrando que eu... Lembrando que aqui, ó, eu estou subindo com o meu ponto. Sim. Então, eu saí aqui embaixo, pra mim, como eu tô subindo, pra me favorecer o meu ponto pro próximo quadradinho. Daí, eu saio aqui, ó, pego essa parte aqui em cima e vou sair no quadradinho de cima. Isso. São cinco quadradinhos que nós vamos fazer, Maria Lícia? Isso. Então, tá bom. Então, quando a gente termina de fazer os cinco quadradinhos aqui, nós já fizemos dois, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e a gente volta na sequência, junto comigo, nessa sexta-feira, a Maria Lícia Maia. A gente volta já. De volta ao vivo com o Fazendo Arte, nessa sexta-feira, junto comigo aqui, a querida Maria Lícia Maia. E hoje, o que que nós estamos ensinando pra você que tá nos acompanhando aí pela TV Claré? É um bordado em fita, tá? Então, a gente começou aqui fazendo o ponto cruz duplo no tecido aqui, olha. Pode ser feito na toalha também, né, Maria Lícia? Então, gente, ó, são cinco pontos que nós vamos fazer aqui, tá? Um na sequência do outro. Quando, antes de ir pro intervalo, eu tinha feito dois, viu? Esses outros três, fui eu que fiz também, tá, gente? Só pra constar, que eu não passei a agulha pra ela, não. Fiquei craque nessa parte. Você tava comentando comigo que esse ponto tem avesso, né? Esse trabalho tem o avesso, né? Esse aqui, ele tem o avesso, porque a gente vai aplicar. Nesse coordenado que eu fiz, ele também tem avesso, porque não tem como esconder. Ali, depois, eu tenho um pronto, sem avesso. Então, esse tecido aqui dá pra bordar sem o avesso. Então, a gente fala serviço sujo. Então, quando a gente fala serviço sujo, a gente aplica. Tá certo. Aí, o serviço limpo, a gente deixa, mas esse tecido dá pra bordar e fica muito bonito. Entendi. Terminamos aqui, então, os cinco pontos e agora, Maria Lícia? Ó, aqui é o seguinte, como a gente tava subindo, então, meu ponto tava assim, ó. Eu saí aqui e vim aqui. Certo. Agora, a gente vai fazer descendo. Ah, tá. Então, eu saí aqui atrás. Isso. E vou subir. E sai no pontinho do próximo quadradinho. Aqui. Branco. Aqui. Não, aqui, ó. Isso. Muito bem. Subi aqui. E aí, nós vamos fazer o ponto normal, só o último ponto dele, invertendo, porque a gente vai descer. Entendi. Eu vou entrar aqui e sair pro meio, né, Maria Lícia? Isso. Lembrando que você tava fazendo esse ponto. Entrando aí e saindo embaixo. Agora, você vai fazer o... Ó, é isso que a Maria Lícia tá falando aqui, gente, ó. Agora, eu vou entrar aqui do ladinho e vou sair em cima. Aqui na parte de cima. Porque o que que acontece agora? Nós vamos descer. Aqui, ó. Então, a gente vai entrar no meinho aqui e já pega a próxima pontinha do quadradinho embaixo aqui. Isso. Gente, eu tô muito craque hoje. Vocês não tentam, não tão entendendo. Tá muito gostoso fazer isso aqui. E são cinco que nós vamos fazer novamente, né, Maria Lícia? Isso. É sempre cinco carreiras. A pessoa que vai... Quando ela vai aplicar, ela vai determinar a quantidade que ela quer. Você sabe que uma vez, conversando com a Poliana, minha chefe aqui do TV, eu falei... Ah, a Poliana também já abordou muito também, viu, Maria Lícia? Ela falou... Eu falei pra ela, eu falei... Ah, Poliana, acho que eu não lembro mais como faz ponto cruz. Ela falou assim... Ô, se lembra, Vlada. Se você pegar pra fazer, você lembra. E ó, não é que eu lembrei, gente? Eu falo que quando você faz uma coisa e você para de vir alguma situação, você adormece ele. Quando você quer fazer de novo, você consegue acordar. Então, eu até... As minhas alunas até dão risada. Quando acontece isso, eu falo pra elas... Acorda o terceiro olho. Que é o que você aprendeu a fazer e tá dormindo. Então, eu peço pra elas pressionarem o meio da testa. E pedindo três vezes. Acorda meu terceiro olho. Pra lembrar... Aí, você relembra tudo aquilo que você aprendeu. Tá vendo, gente? Dicas da Maria Alice pra vocês. Ó, já tô indo pro quarto aqui. Você já tá em qual? A Maria Alice já tá no quinto, gente. Eu fico falando, tá vendo? A Maria Alice fala e faz. Ou eu falo, ou eu faço. Peraí que vai rapidinho aqui. Eu já vou terminar o quinto ponto. Lembrando que é pra bordar sempre em branco. Uhum. Ou combinando com a cor. Que nem esse que eu tô fazendo, cor de rosa aqui. Poderia ser um pink. Para realçar. Só que aí teria que pôr a fita branca. Certo. Certo? Que nem no outro que eu vou bordar. Eu fiz em branco os bordados. Mas vou bordar com a fita lilás. Que eu fiz em lilás. Uhum. Então, vocês realçam sempre os seus trabalhos. Procure usar cores que combinem. Que conversem também, né? Porque hoje em dia a turma fala que as cores têm que conversar, né, Maria Alice? Principalmente na moda. É. E agora, a gente sai aqui embaixo. Isso. E já vai pro próximo. Ó. Só. Sai aqui embaixo. E agora, a gente vai... O que que vai acontecer? Vai fazer o inverso. Nós vamos subir de novo. Sair aqui do lado. Isso. E daí, o que acontece? A gente vai fazer o mesmo trabalho aqui. Isso. E isso, toda vez na sequência. Sobe e desce. Sobe e desce. Até o final do lado. Até você atingir a quantidade de onde você vai aplicar. A totalidade. É. Tá vendo, ó, gente? Então, aqui nós fizemos, ó. Vou mostrar mais uma vez pra vocês, ó. Duas carreirinhas. Tá vendo, ó? Começamos subindo, descemos. O próximo passo é fazer subir. E o próximo passo é fazer descer. Não tem segredo, gente. Super fácil, tá? A gente mostrou bem no detalhe pra vocês. Isso. Qual que é agora o próximo passo, Maria Alice? Olha, aqui eu já trouxe essa daqui pronta. Ela tá toda bordada. Então, aqui, ó. O branco já fica mais difícil de enxergar. Ó, gente. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Vou pedir pro Ângelo aproximar bem. Porque, ó. Nós bordamos aqui, ó. Esses quadradinhos aqui, ó. O ponto cruz está aqui, ó. Tem o quadradinho roxo, tá? O ponto cruz está no quadradinho branco com a linha branca, tá? Então, aqui, esse trabalho já está todo bordado, já de ponta a ponta. A fita é a fita zero. E a gente usa sempre três vezes o trabalho que você está fazendo. Então, eu venho aqui, eu meço, ó, gente. Uma, duas, três. Eu posso usar agulha 18, que é essa daqui. Vou mostrar um detalhe pro pessoal. Essa aqui que está na minha mão, então, gente, ó. É a agulha número 18, tá? Muita gente tem esse tipo de agulha. Essa é uma agulha que a gente não encontra ela avulsa pra comprar. É um agulheiro. Ele não custa tão caro o agulheiro, que vem várias agulhas. O que que ela é gostosa? Ela é gostosa porque ela tem a pontinha chata. Então, ela passa nos tecidos, ela abre pra você sempre passar a fita. E ela é pontuda. Tá vendo, gente? Nunca tinha visto agulha assim, não, gente. Essa agulha chama agulha naja. Então, tem vários tamanhos. É, tem a cabecinha da copa, né? Muito bem. Então, gente, ó, essa aqui, então, pode ser uma outra agulha pra você utilizar no seu trabalho. É, às vezes as pessoas têm em casa, mas não sabem pra quê pode ajudar elas. Então, eu uso muito essa agulha minha. Legal. Mas isso não quer dizer que com essa outra agulha a gente não vai fazer. A gente vai fazer também. Tá. Então, agora, enquanto você tá passando a fita na agulha aí, antes da gente começar a fazer essa parte, que é a última parte do nosso trabalho, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta na sequência pra mostrar como que nós vamos passar a fita aqui do nosso trabalho. Continua. Igor, volto já. De volta ao vivo aqui com o programa Fazendo Arte, né? Essa última sexta-feira de 2013. Tá acabando, né, Maria Alice? Tá acabando. Tá acabando o ano. E, gente, olha, hoje a Maria Alice tá trazendo como sugestão pra gente uma toalha bordada em fita. Então, nós já aprendemos a fazer o ponto cruz e agora a gente vai aprender a colocar a fita. A gente parou bem no momento que a gente ia fazer isso. Vamos lá, Maria Alice? Vamos. Lembrando que a medida da fita, gente, é três vezes a medida daqui do local aonde vai bordar, tá certo? Então, você mede a fita três vezes. Vamos lá. Ó, venho aqui e passo no meu próprio bordado. Aí, agora, você tem que ir arrumando a fita pra ela não ficar torcida. Agora, é um trabalho mais minucioso, né, Maria Alice? Passa dos dois lados. Ó, e vou arrumando a minha fita pra ela não ficar torcida, gente. Deixa eu virar mais pro ângel ali pra gente conseguir ver bem, ó. Entra na própria... Aqui. Na própria linha do ponto cruz. Eu passei nos três pontos cruz. Aqui eu passei nos três pontos. Venho e arrumo a minha fita. Ela sempre dá uma torcidinha, né, Maria Alice? É, normal. Então, aí, eu arrumo ela pra mim ir distorcendo pra ela ficar certinha. Agora, é a hora daquela paciência pro seu trabalho ficar bonito em casa, gente. Ó, aí, ela vem e ela encaixa certinho, gente, ó. Aí, eu venho aqui e subo e pego, ó, um pontinho só do ponto cruz duplo de um quadradinho e um pontinho do próximo quadradinho. Da parte de cima. Ó, venho, antes de eu puxar tudo, eu já acerto a minha fita na posição e vou puxando, ó. Muito bem. Vamos fazer mais uma vez aqui, gente, ó. Prestem bem. Posso tentar fazer, Maria Alice? Pode, eu, nada. Então, aqui, ó. Saiu em cima. Agora, a gente vai passar... Lembrando que é passar por baixo da fita. Nas três... Nos três pontinhos de linha aqui, tá? Então, a gente vai passar por baixo aqui, ó. Vou puxar. E agora, é a hora da gente... No finalzinho aqui, a gente vai ajeitar, né, Maria Alice? Desse lado aqui, Maria Alice? Aqui, ó. Aqui que eu vi, né? Isso, ó. E aqui, ó. Ó, tô puxando. E agora, eu venho com... Vou entrar... Você vai entrar nesse pontinho... Nesse pontinho aqui, né? E no próximo pontinho. É só passar por baixo, né, Maria Alice? Aqui, ó. Aqui. Primeiro eu puxo aqui, depois eu entro do lado. Isso. Ou você pode entrar já nas dois... Já posso entrar aqui também, Jó. Porque aí fica fácil pra você acertar a fita e puxar ela. Entendi. Tô puxando aqui. Agora, eu vou ajeitar a fita, ó. Pra ficar... Certinho. Tá vendo, ó? Virei aqui. Olha lá, ela vai ficar torta ainda. Ah, então, anda. Eu volto. Então, você puxa ela... Vira o... Não. Ó. Você puxa ela... E eu vou torcer pra ela ficar assim. Quer ver, gente? Ó, ela fica... Isso daqui, ela dá a volta. Ah, tá. Entendeu? Aí, ó. E você fazer isso daqui... Eu até ia te perguntar, né, qual que é o lado certo. Agora sim, ó. Tá vendo, ó? Vai ficando... Uma... Do ladinho da outra... Do mesmo formato. Uhum. Deu pra vocês entenderem bem aí em casa? Acho que deu, né, Maria Alice? Então, aqui, ó... O que fica difícil... Que não tem como fugir, gente... Ó, eu passo aqui. Eu passei a agulha. Eu ponho ela em cima da mesa. Venho aqui, ó. Arrumo a minha fita. E puxo. Ó. Uhum. Venho aqui, ó. Fica muito mais fácil... Pra vocês irem trabalhando. Ó. Passei a fita. Solto a minha agulha. Arrumo a minha fita. Continua, então, mostrando pro pessoal certinho, Maria Alice. Isso. Olha, e vou trabalhando. Então, fica muito mais fácil... Eu ir passando... E... E soltando meu trabalho, ó... E vou sempre acertando. Vou acertando ela, ó... E vai ficando... Mais fácil pra mim ir trabalhando. Não tem como fazer sem soltar. Temos que soltar pra poder acertar a fita. Olha, gente. E vai ficando isso aqui, ó. Não é difícil. Tem que pegar a manha do negócio, né? Isso. Não é difícil. Eu vou até cortar outro pedaço aqui. Nem vou medir. Só pra mim dar início na parte de baixo. Pra vocês verem como vai funcionando. Ó. Já venho aqui, ó. No terceiro quadradinho. Entrei. Fui pra parte de cima, né? É isso, ó. Acertando sempre a minha fita. Ó. Ela torce. Você tem que acertar ela. Volto. E vou passar aqui, ó. Então, qual vai ser o segredo aqui? O que vocês fizerem em cima, vocês vão fazer embaixo. Aqui, ó. Eu peguei os três pontinhos do ponto cruz duplo. Embaixo aqui, eu vou pegar a mesma coisa, ó. Uhum. Olha. Sempre três pontinhos e do outro lado, dois. Um, quer dizer, na verdade, um e um, né, Maria Alice? É, um pontinho de cada quadradinho. De cada quadradinho. Maria Alice, enquanto você vai fazendo essa parte, vamos passar o seu telefone de contato pras pessoas que quiserem fazer aula com você. Você dá aulas na sua casa. Dou aula na minha casa. O telefone é 3533-7439. 3533-7439. Pra você que quer entrar em contato com a Maria Alice Maia, pra fazer aulas aí. Aprender a bordar bonito, que nem ela borda aqui. É, eu tô retornando já minhas aulas no dia 13. De janeiro, agora, né? De janeiro, é. Dia 13 de janeiro. Tira um tempinho pra descansar, que ninguém é de ferro, né, Maria Alice? É, a gente tem que descansar um pouco, porque... Final de ano sempre é muito trabalho, né, Maria Alice? É, e agora, eu falo assim, a gente tem que dormir um pouco. Tá certo. Porque a gente trabalha muito, até muito tarde. Durante o dia, você dá aula, você dá assistência. Pras pessoas que ligam, que tiram dúvida. Então, tudo numa boa. E o meu período de trabalhar é mais à noite mesmo. Entendi. E o beijo vai pra quem hoje, Maria Alice? Hoje vai pra toda a minha família, pro meu maridão, que tá lá em casa hoje e não pôde vir comigo. E pra todas as minhas filhas, meu filho, minhas netas, neto, que estão longe, né, que agora eu tô sozinha essa semana. Então, pra todos eles. Muito bem, gente. Quero mandar um beijo especial também pra uma pessoa muito querida, que fez aniversário ontem, a Dilson Alves. Um beijo pra você, meu querido. E quero já também parabenizar a nossa querida amiga Jaqueline, que trabalha aqui na TV Clare também, que vai fazer aniversário esse final de semana. Parabéns pra vocês dois. Deixa eu te dar um beijo, Maria Alice. Muito obrigada. Obrigada, Vrada. Olha, um bom ano pra você. Uma boa virada de ano em 2014. Espero você aqui com a gente, fazendo muita arte. Tá, muito obrigada, gente. Um feliz ano novo pra todos os ouvintes da TV Clarete. Em especial pra todas as minhas alunas também. Tá certo. Olha, gente, vem chegando aí o caipira mais famoso desse interior. É o Chico Belezura. Um super beijo pra vocês. A gente volta na segunda-feira. Um ótimo final de semana pra todos. Tchau. 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 Tchau.